Este alongamento é para ombros. Oi, tudo bem? Vamos iniciar este alongamento de pé. Então, levante seus braços ao mesmo tempo até a altura do ombro e sustente nesta posição por 10 segundos. Depois, volte para a posição inicial. Agora, vamos para o próximo alongamento. Apoie as suas mãos nos seus ombros, com os cotovelos para frente. Tente juntar os seus cotovelos na frente. E agora, tente juntar para trás. Depois, volte na posição inicial.